Quer saber como participar? Então acessa a internet porque a gente vai continuar essa conversa. Sandra Varis. Obrigada, Verusca. Obrigada, Marco Antônio. Obrigado. Tchau. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Boa tarde. Um ótimo começo de semana e até amanhã. Jornal Hoje. Oferecimento LZ Oboticário. Le Parfum em forma de joia.